Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um projeto das apostas do bruxo Onde eu trago as minhas operações aqui na banca da BetFest, a banca de 10k Separei 3 operações pra vocês nesse domingão e vou trazê-las aqui pra vocês, beleza? A única coisa que eu peço é o seu like, a sua inscrição e se você quiser também ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação Tô extremamente cansado, tô aqui com a blusa toda suja, já abarrotada, já como é que fala quando uma blusa tá velha Eu não sei, mas é porque hoje eu fui pra praia, eu tô cansado, é 8h30 que eu tô gravando agora, o momento atual Então por isso eu tô aqui um pouco com esse olhar de cansado pra vocês Mas separei 3 operações que eu já tinha analisado pela manhã e vou mostrar pra vocês quais são Então é isso, sem mais enrolação, roda a vinheta, vamos lá pras operações do bruxo desse domingão, bora lá Bom tropa, não vou trazer a planilha pra vocês, vou mostrar aqui o resultado, como é que foi direto na BetFest Amanhã eu atualizo a planilha e trago pra vocês como que a gente tá Operação aqui do jogo da final da Libertadores bateu, a operação do Manchester City aqui deu green também Teve a outra operação que foi menos de 3,5 no jogo da Atalanta com a Inter, aconteceu E o menos de 3,5 no jogo do Barcelona A gente é embaçado no under, não tem jeito, tem que respeitar Teve uma operação que deu red, que foi aqui a dupla chance ao Fulham Tropa, aqui a gente tomou red nos acréscimos, tá? O Manchester United marcou no finalzinho, no finalzinho do jogo eles decidiram marcar o que nos trouxe o red, beleza? Mas em si a gente tá com o resultado até quase recuperando o prejuízo do mês passado, né? Que foi mais ou menos 100 reais de prejuízo Tamo lá, tá? Tamo no caminho e começamos muito bem, beleza? Então é isso, vamos lá pras operações desse domingão, que são 3 A primeira é no jogo do Verona Jogo do Verona aqui, vou pra menos de 3,5 nesse jogo Veja o jogo equilibrado, o Verona não vem bem O Monza tá um pouquinho melhor classificado As equipes não tão produzindo tantos gols, então vou pra menos de 3,5 Junto com menos de 3,5 no jogo da Juventus A Juventus joga com a Fiorentina A Fiorentina vem muito bem, jogo bem equilibrado aqui, tá? Vou trabalhar o menos de 3,5 A Juventus tem uma das melhores defesas da competição Então o que se aplica aqui pro menos de 3,5 também Odd 1,67, 100 reais Aposta feita Essa foi a primeira A segunda é no jogo do Bodoglin Vou trabalhar a vitória seca ao Bodoglin Eles são superiores no meu ponto de vista Odd tá bacana, 1,52 Junto com, no jogo do Liverpool A gente vai pra menos de 7 cartões Liverpool e Luton Vamos buscar aqui o cenário de cartões Menos de 7 Pode sair até 6 cartões Vai pro maior de 1,93 100 reais aqui 1,93 Paga 93 reais Se der green, beleza? E a nossa última operação É no jogo do Coritiba Coritiba e Goiás Precisam muito vencer Vou trabalhar o mais de 1,5 aqui Mais de 1,5 Junto com Menos de 8 cartões no jogo do Aston Villa E tropa, tem gente que confunde esse vídeo aqui com vídeo de palpite O vídeo de palpite eu posto todo dia no canal junto com esse vídeo Então são dois vídeos por dia que vocês recebem no meu canal Tá bom? Porque o pessoal fala Ah, eu gostava quando tu analisava o mercado antes Tropa, é vídeo de palpite Esse aqui é o vídeo do projeto Trabalhando com vocês aqui com gestão numa banca de 10k Tá bom? Só pra vocês não confundirem aí as coisas Vamos lá pra menos... Aqui eu vou pra menos de 8 cartões Na verdade não é Aston Villa e Furron não Aston Villa e Nottingham Forest Cartões Menos de 8, tá? Abaixo de 7,5 Dá uma odd de 1,63 100 reais E é isso Beleza minha tropa? Operações feitas aqui desse domingão Desculpa pelo meu traje aqui Eu tô extremamente cansado Mas não posso deixar de trazer as operações pra vocês aqui Nesse domingão, beleza? Vou renderizar o vídeo Já vou colocar no ar Pra vocês assistirem E fazendo as operações Até amanhã Beleza? Então é isso Fiquem com Deus Boa sorte pra gente Boa sorte pras apostas E vejo vocês amanhã Grande abraço